Tá de foco Cara, seu sapato está aparecendo Tem uma coisa que vem acontecendo comigo nas últimas semanas E é o tipo de coisa que você não fala muito pras pessoas Mas que vai acontecendo e vai te incomodando um pouquinho Depois mais um pouquinho, depois mais um pouquinho E aí quando você vê, você quer matar um Mas é uma coisa muito pequena E o problema dela é o acúmulo dessas coisas E agora é a hora que eu explico que coisa é essa Porque eu já enrolei um monte Tem uma moça Essa moça se chama Adriana Eu não sei quem é a Adriana Eu não conheço a Adriana Eu acho que eu não conheço nenhuma Adriana Mas existe uma Adriana E essa Adriana tem uma conta na Sky Cujo valor da mensalidade é 59,90 Eu não sou a Adriana Eu sou a Júlia Só que a Sky acredita que o meu número de telefone É o número de telefone de Adriana E eles me ligam todos os dias Pelo menos seis vezes ao dia Para falar com a Adriana E eu comecei falando Não querida, aqui não tem Adriana E aí eu evolui para Meu amor, não tem Adriana aqui E depois eu fui para Olha só, não tem essa Adriana Você tá ligando para o número errado E aí depois eu evolui para Todos os dias vocês me ligam perguntando por Adriana Não tem uma Adriana Eu não conheço a Adriana, esse telefone não é da Adriana Pare de ligar para esse telefone Não é a Adriana que vai atender o telefone Eu não sou a Adriana Como que a Adriana vai atender um telefone que não é o dela? Porque eu não sei quem nem ela é Eu não vou nem passar para a Adriana Ela não vai estar do meu lado Eu não conheço ela, eu não sei quem ela é E aí, para todos esses tipos de manifestações da minha parte A resposta era sempre Desculpa pelo incômodo, senhora E desligava o teu celular E aí quando eu comecei a explodir mais E eu fui um pouco agressiva com a moça que me ligou E ela falou Senhora, você me desculpe o incômodo Eu vou tirar o seu celular daqui do registro da Adriana, tá bem? E aí ninguém mais vai te ligar Aí eu falei Graças a Deus, você é um ser iluminado Obrigada por isso Desculpa pela grosseria Desligamos Dez minutos depois, me liga a Sky Perguntando pela Adriana Eu não sou a Adriana Eu não conheço uma Adriana Eu não tenho como ajudar a Sky Junto a isso, eu comecei a receber mensagens no meu celular Falando Regularize sua conta da Sky Você deve R$59,90 Atenção, você deve R$59,90 Regularize hoje sua conta da Sky Para evitar que seu aparelho seja retirado E que seu nome seja negativado Atenção, o seu nome está sendo negativado Por favor, pague sua conta da Sky O que eu quero dizer com isso tudo? Se você conhece uma pessoa que se chama Adriana E que não está pagando a conta da Sky Por favor, mostre esse vídeo para ela Porque o nome dessa pessoa está ficando sujo na praça Já foi para o Serasa Ela não vai conseguir pegar empréstimo Ela não vai conseguir fazer nada na vida dela O nome dela está sujo E a culpa é minha Eu sinto isso Porque eu não conheço a Adriana Eu não tenho como avisá-la disso E aí, ela está lá Com o nome negativado Com o aparelho sendo retirado da casa dela E ninguém pode avisar para ela Porque as pessoas estão avisando a quem? A mim E eu vou fazer o que? Nada Porque eu não conheço quem? A Adriana Então por favor A gente pode ir diminuindo para esse número de pessoas Conhece uma Adriana Sim Que tem Sky Sim Que está não pagando as contas lá da Sky Sim Que o valor da mensalidade é 59,90 Sim Aqui Precisamos chegar nesse grupo de pessoas aqui Que é a Adriana Que tem conta na Sky Que não está pagando Que o valor é 59,90 É nessa galera que a gente tem que chegar Tá? Vamos atingir esse grupo de pessoas Porque nesse grupo de pessoas Vamos encontrar a Adriana A minha Adriana A Adriana que a Sky acha que eu sou Mas que eu não sou Então para evitar que a Adriana seja presa Vamos por favor Divulgar esse vídeo Tá bem? Então tá bem